Pois Meus Olhos Não canso o cego amor de me guiar A parte de onde não saiba tornar-me Nem canso o mundo todo de escutar Enquanto minha voz fraca não deixa E se em montes, em rios ou em vás Piedade mora ou dentro mora amor Em feiras, aves, plantas, pedras, águas Não são a longa história de meus males E curem sua dor com minha dor Que grandes mágoas podem curar mágoas Não canso o cego amor de me guiar A parte de onde não saiba tornar-me Nem deixo o mundo todo de escutar Enquanto minha voz fraca não deixa E se em montes, em rios ou em vás Piedade mora ou dentro mora amor Em feiras, aves, plantas, pedras, águas Não são a longa história de meus males E curem sua dor com minha dor E curem sua dor com minha dor Que grandes mágoas podem curar mágoas E se em montes, em rios ou em vás Piedade mora ou dentro mora amor Em feiras, aves, plantas, pedras, águas Não são a longa história de meus males E curem sua dor com minha dor Que grandes mágoas podem curar mágoas E curem sua dor com minha dor Que grandes mágoas podem curar mágoas